O que é gestão de redes sociais e qual a importância disso? É isso que a gente vai comentar nesse vídeo. Antes de comentar, só lembrando, a gente tem um curso completo de redes e mídias sociais, o link está aqui embaixo. São mais de 100 horas de conteúdo para você aprender tudo sobre trabalhar com redes sociais. Bom, então quando a gente fala de gestão de redes sociais, nós estamos falando de gerenciar hoje as principais redes sociais no Brasil gerenciar as principais redes sociais no Brasil tanto na parte de conteúdo quanto na parte de anúncios o que a gente fala de tráfego. Hoje as pessoas acessam muito as redes sociais então você precisa estar atento sobre quais são as novidades sobre o que os seus clientes estão falando sobre o mercado sobre o que os clientes estão falando sobre você e muitas vezes eles falam sobre você quando eles estão insatisfeitos e dependendo da repercussão isso pode quebrar um negócio como já existem alguns casos que isso aconteceu. Então por isso, para você tentar de repente abafar antes daquilo se tornar viral e aí não ter mais o que fazer você vai lá, faz uma gestão, conversa, entende e resolve ali naquele ponto inicial. Então essa é uma das vantagens de a gente fazer um trabalho de gestão de redes sociais. ali você vai também conseguir mais clientes fazendo investimento em tráfego de anúncios então por exemplo, eu preciso gerar lead preciso gerar o cadastro, pessoas interessadas você consegue fazer isso pelas redes sociais principalmente na parte de anúncios que você consegue direcionar para pessoas do seu bairro, da sua cidade da sua rua, do seu CEP com interesse X com foco em clique no WhatsApp com clique no site com o aumento de seguidores nas redes sociais enfim, a partir do momento que você aprende e entende como fazer a gestão das redes sociais tanto na parte de conteúdo quanto na parte de anúncios você tem grandes chances de obter muito sucesso dentro das redes. Beleza pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.